Olá, eu sou a Marina da Libertas Permacultura. Eu sou enfermeira e venho trazendo para vocês dicas especiais sobre a nossa saúde. Dia 22 de março foi o dia mundial da água. Isso, nós estamos celebrando a vida, porque a água é vida. Nesse vídeo vou dar dicas importantes sobre a água e sobre como nós devemos respeitar a nossa hidratação. Quando eu falo que a água é vida, é porque o nosso corpo é formado na maior parte de água. Em torno de 60 a 70% do corpo humano é água. E a cada ano que vai se passando em nossa vida, quanto mais idosos, mais velhos nós ficamos, mais nós vamos perdendo água no nosso corpo. Isso é uma coisa muito importante para que a gente permaneça se hidratando, porque tudo que acontece no nosso corpo é na presença de água. A nossa digestão, a transmissão nervosa, a lubrificação de tecidos e ossos, tudo funciona com a presença de água. Então, quando nós começamos a sentir sede, é um alerta do nosso cérebro que a gente já está desidratado. Sim, um percentual grande do nosso corpo já está desidratado quando há a sensação de sede. Por isso que nós devemos tomar água, não só quando a gente sente sede, mas constantemente durante o dia. Nós podemos ficar vários dias sem nos nutrir, mas sem tomar água, se acaso a gente fique, por exemplo, uns dois dias sem tomar água, o corpo já padece. A falta de água, ela pode acarretar vários problemas. A digestão fica mais lenta, nós retemos líquido e inchamos quando a gente não toma água. As dores de cabeça aumentam e febre. O principal sintoma de desidratação é febre, é a pele ficar mais rugosa e com isso mais fácil de se romper. Então, a água, ela é extremamente importante para todo o funcionamento do nosso corpo. Se eu como, aquele todo o processo de digestão, na boca, no estômago, no intestino, funciona sob efeito de água. As moléculas de energia dos alimentos, elas só são quebradas na presença de água. A transmissão nervosa, todos os impulsos nervosos, eles acontecem na presença de água. As nossas células são mergulhadas em água, dentro e fora delas a presença de água. Os ossos, a gente tem as articulações, ombro, cotovelo, quadril, joelho. Entre esses ossos do nosso corpo, há a presença de líquido, um líquido muito importante chamado líquido sinovial. Quando estamos desidratados, quando não temos o hábito de tomar água, esse líquido, ele é absorvido. E assim, um osso fica atritando no outro, causando dor, causando desconforto e dificuldade de movimentação. A própria contração muscular, ou seja, quando eu contraio um músculo para qualquer atividade, desde a atividade de ginástica, quanto o próprio andar, ele é feito através, na presença de água. O próprio coração precisa de água. E o sangue, então? Para ele circular no nosso corpo, a maior parte do nosso sangue tem água. Então, imagina a nossa vida sem água. É muito triste saber que várias pessoas não têm o costume de tomar água e adoecem através disso. Então, gente, nesse vídeo é isso que eu quero ressaltar para vocês. Nesse dia mundial da água, dizer para vocês que água é vida. Não só para nos nutrir, para matar a sede, para funcionar todo o corpo. Então, não deixem de tomar água, não deixem de se hidratar, principalmente no calor, onde perdemos mais água pelo suor, mas também no frio, porque a sensação de sede diminui no frio, porque não está tão quente, continuar se hidratando. O índice de desidratação é, principalmente de idosos e crianças, é muito grande no frio, porque o tempo está seco, não está frio e as pessoas não tomam mais água. Tá certo? Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da CELAM e tal. Espero que esse vídeo conscientize vocês sobre a importância da água em nossas vidas. E não deixem de espalhar por aí que água é vida.